Pessoal, já vou ensinar a vocês a como conectar a internet do seu roteador na sua TV da Aiva Android através aqui do cabo de rede. Esse cabo de rede que eu estou utilizando é um cabo de rede de 1,5m e eu vou deixar o link de compra aqui na descrição, um cabo similar a este daqui que vai funcionar para você. Então pessoal, nós vamos primeiro fazer a instalação no roteador e depois eu vou mostrar também a instalação atrás da TV e depois, por fim, a configuração na TV. Então vamos para a instalação. Então pessoal, já estou aqui com o roteador com a parte traseira aqui para poder mostrar para vocês direitinho. Esse roteador aqui possui uma entrada WAN e duas saídas LAN. Esse roteador já está conectado no meu roteador principal através do Wi-Fi por ele ser repetidor. Então essa entrada WAN eu não vou utilizar porque ele está fazendo o sistema através do Wi-Fi. Se no seu caso estiver um cabo aqui entrando conectado, quer dizer que ele está sendo conectado do seu roteador principal para o secundário. No meu caso é esse. Então aqui pessoal, no seu caso vai estar aqui LAN 1, LAN 2, LAN 3 e LAN 4. Ou se ele não estiver aparecendo aqui esse nome do LAN 1, LAN 2, LAN 3 e LAN 4, ele vai estar com a cor amarela. Então essa saída nós vamos achar aqui qualquer uma delas. Nós vamos escolher qualquer uma delas e fazer a conexão aqui do cabo de rede. Conectou o cabo de rede, agora nós vamos conectar na TV. Então vamos agora para a TV. Conectado o cabo no roteador, agora nós vamos conectar o cabo aqui atrás da TV. Então você vai localizar aqui pela entrada LAN. Vai pegar aqui o seu cabo de rede e vai conectar nela aqui. Conectou, ele vai dar um estralo. Se você tentar puxar você não consegue puxar mais, porque ele tem aqui o botãozinho para você puxar. Então ele está bem conectado. E agora vamos para a TV verificar se vai funcionar. E tem uma configuraçãozinha também que eu vou mostrar para vocês se acaso não funcionar. Beleza pessoal, o cabo já está conectado agora do roteador na TV corretamente. Aqui ele já muda, aqui tinha um logo do Wi-Fi. Agora ele mostra esse logo aqui, que é o cabo conectado. Porém você tem que fazer uma configuração e desativar o Wi-Fi para não ter conflito entre as duas tecnologias. Então aqui você vai subir a tela e você vai vir aqui até a engrenagem de configurações. Vai clicar em cima dele. E aqui no rede e internet você vai clicar em cima. E aqui você vai ter que vir nesta opção aqui do Wi-Fi e desligar o Wi-Fi, desativar. Porque agora você vai utilizar somente através do cabo de rede conectado. Você descendo aqui a tela já vai aparecer aqui para você Ethernet e vai aparecer aqui para você conectado. Então quer dizer que já está conectado tudo certinho. Mas não está funcionando, o cabo está conectado, está aparecendo aqui conectado e não está funcionando. Você pode detectar aqui e verificar por estas configurações, que é configurações de proxy. Se ele estiver aqui no manual, você vem aqui no nenhum. Clique em cima e salva. E também aqui em configurações de IP. Se ele estiver aqui na função estático, mude aqui para DHCP. E salve também. E também pode fazer o teste para ver se funcionou. Voltando aqui, apertando a casinha do controle. Agora nós vamos fazer um teste aqui no YouTube. Vamos ver se vai abrir. Já abriu. Vamos colocar aqui em uma música. E beleza, pessoal. Já está funcionando a internet através do cabo de rede conectado na TV da Aiva Android. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!